Veja, leia comigo, vamos lá? E desde os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino dos céus, Jesus está dizendo, ele é invadido pelos violentos na fé. E aquele que é determinado na sua fé, que não duvida, ele se apodera das promessas de Deus. Por isso que Deus não te chamou para você ser apenas esforçado, mas Deus te chamou para você ser violento na fé. Já viu aquela pessoa que alguém diz, fulano de tal é gente boa, é bacana, é legal, a única coisa que não é, é vencedor. Por quê? Porque é uma pessoa esforçada, dedicada, mas falta um ímpeto dentro dele. A palavra violento no dicionário Aurélio significa, quem age com ímpeto, quem é impetuoso, quem é determinado. É aquilo que está lá em Levítico, o servo de Deus, ele tem que ser, ele tem que ter, a força do boi selvagem. A fúria da leão a parida, e a determinação do leão que não descansa, enquanto não devora a sua presa, e bebe o sangue dela. No famoso ditado, popular, é aquela pessoa que pega o boi pelo chifre e derruba ele. Deus, ele quer isso de nós, o mundo está cheio de pessoas esforçadas, mas somente os violentos na fé que alcançam os seus alvos e os seus projetos. Golias tinha força, mas a violência na fé de Davi, foi maior do que a força dele. Quem é o rei da selva? O leão. O leão não é o mais forte. O leão não é o maior. O mais forte da selva é o elefante. O maior em estatura da selva é o elefante. Mas por que que o elefante não é o rei da selva, mesmo sendo o maior, mesmo sendo o mais forte? Por que que o leão é menor? Por que que o leão tem menos força, mas é o rei? É porque o leão tem atitude. É porque o leão é impetuoso. É porque o leão tem dentro dele a força do boi selvagem. A fúria da leoa parida. E a determinação do leão que não descansa enquanto não devora a sua presa e bebe o sangue dela. Você pode até não ser o mais forte. Você pode até não ser o maior. Você pode até não ter nascido em uma família que tem condições financeiras. Mas você tem a força do boi selvagem. A fúria dela é uma parida. E a determinação do leão que não descansa enquanto não devora a sua presa e bebe o sangue dela. Dentro de você, você é impetuoso. Você é determinado. Você tem a presença de Deus. A fé violenta, ela se recusa a crer no Deus de Moisés e viver como escravo. A fé violenta, ela se recusa a crer no Deus de Josué e não ver as muralhas caindo na sua frente. A fé violenta, ela se recusa a crer no Deus de Abraão e não ver a provisão do Senhor chegando na sua vida. O homem forte, ele treme diante de Golias. Mas o violento na fé como Davi, ele derruba Golias. Não é sobre a força que você tem. Mas é sobre a força de Deus que está dentro de você. Golias era mais forte do que Davi. Mas Deus estava com Davi. Eu não sei o que é mais forte do que você, mas eu sei que Deus é contigo.